Música Foi realizada nessa quinta-feira, dia 16 de julho, mais uma reunião da comissão especial que discute o retorno às alvas no sistema educacional do estado de Mato Grosso. Eu estou aqui com o presidente, o deputado Valdir Barranco, ele que conduziu, tem conduzido essa comissão, que na verdade já tem avançado além daquilo que ela se propôs inicialmente, né deputado? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das reuniões, qual a expectativa para a conclusão e encaminhamentos? O tema educação, ele é interessante porque ele agrega e na reunião de hoje, hoje nós estamos já, finalizamos a oitava reunião da comissão. Ficou bastante claro isso porque essa comissão, ela foi instituída para discutir o retorno às aulas, as condições de financiamento, as condições sanitárias, de protocolo sanitário. E hoje com a apresentação aqui da União dos Conselhos Municipais de Educação, pelo Edmar, o presidente Neurilan assumiu compromissos de ajudar a articular o fortalecimento dos conselhos onde já tem e a instalação de conselhos municipais de educação onde não tem. Então é algo que não estava no nosso planejamento e que essa comissão já conseguiu contribuir. Nós estamos numa pandemia que quando os trabalhos foram iniciados parecia que ainda em julho seria possível retomar as aulas. É bom lembrar que o Estado queria retomar no dia 25 de maio as aulas presenciais. Essa comissão foi importante porque ela freou isso e agora até o Estado, e é importante destacar aqui a apresentação na semana passada do secretário Gilberto Figueiredo, que com muita responsabilidade disse que não há como se falar em retorno às aulas presenciais antes do mês de novembro, porque até novembro a curva de Mato Grosso estará muito ascendente ainda. Então aqui nós tivemos até agora duas reuniões para apresentação de palestras com renomados especialistas da área de educação do Brasil, ex-ministros, conselheiros de tribunais de contas e depois quatro reuniões em cada uma com a apresentação de um núcleo temático com a subrelatoria dos deputados aqui da comissão de educação e finalizamos essa primeira etapa hoje com a apresentação da união dos conselhos municipais e retomaremos os trabalhos após o nosso recesso parlamentar no dia 4 e aí pretendemos já, nós já estamos já desenhando o relatório, teremos a reunião no dia 4, do dia 6 e depois no dia 13 de agosto vamos encerrar com a aprovação do relatório final que será encaminhado ao presidente da Assembleia, a SEDUC e a cada uma das 17 instituições. Fora a Assembleia nós temos 17 outras instituições que compõem essa comissão. Graças deputado, realmente é uma questão que agrega, a educação envolve a todos e essa comissão é multifacetada, são organizações como a saúde, a educação, organizações do sistema privado de ensino, público, superior, estudantes, a união dos estudantes, então realmente há uma possibilidade de se olhar a situação de vários ângulos e conduzir da melhor forma possível. Esse é o objetivo da comissão e a gente espera que até dia 13 realmente tenhamos o relatório final com o melhor encaminhamento. Cláudio de Oliveira, para a TV Assembleia.